Olá pessoal, tudo bem com vocês que me acompanham aqui no meu canal Galvão Garden? Hoje eu vou mostrar para vocês como se fazer para montar um filtro biológico dentro do seu próprio aquário ou dentro do seu próprio lago também, certo? Então você vai precisar de uma bandejinha, conforme a quantidade do seu filtro biológico que você vai querer. Nesse caso aqui eu vou usar uma bombinha de aquário de mil litros hora, certo? Uma plaquinha também de encaixe para também fazer uma proteção, porque isso aqui ajuda a não entrar sujeira na bomba e entupir o impeller da bomba, ok? Então somente isso gente, bombinha de mil litros, uma bandejinha e as mídias biológicas aqui, tá? Que você pode escolher a marca que você quiser. Bom pessoal, nesse sistema se faz necessário que de vez em quando você tire a sua bombinha, dê uma sifonadinha nas mídias, ok? Em cima, isso aqui fica sujo, já limpei agora, de vez em quando dá uma limpadinha na bomba, eu estou fazendo a limpeza agora e daqui a pouco eu vou estar retornando a bombinha ali para a caixinha de filtragem biológica, ok? Funciona muito bem. Eu vou te mostrar como que é o posicionamento da bomba dentro da caixinha. Tem um segredinho aí que ajuda, faz uma diferença boa também, na circulação do aquário, ok? Eu já vou explicar também. Opa pessoal, isso o posto, o Tommy veio me dar uma força aqui também no vídeo aqui. Estou filmando e fazendo ao mesmo tempo. Bom, tudo preparado aqui, as mídias estão limpas, a bombinha já está limpa. Então a gente vai escavar ela aqui, ó. A gente vai deixar ela bem escavadinha aqui, certo? Soltou aqui, eu estou com uma mão só filmando e coisando aqui as coisas. Espera aí que eu já vou voltar. Bom pessoal, voltei agora já com a bombinha devidamente encaixada no seu devido lugar. Eu vou cobrir esse restante com mais mídia biológica ainda para deixar bem tapadinho aqui. Porque o objetivo disso aqui é fazer com que a água seja absorvida aí pelas mídias, né? E tenha filtração biológica. O bico da bomba é aqui que é o grande segredo. Ele tem que ficar voltado para cima. Por que ele tem que ficar voltado para cima? Quando a gente joga a água para a parte de cima do aquário, a gente vai criar uma movimentação de superfície no aquário ou no lago. E isso ajuda muito na circulação e na oxigenação da água. Cria-se um ambiente mais saudável, certo pessoal? Então, daqui a pouco eu vou voltar isso aqui para o meu aquário. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês experimentem. Porque para fazer isso aqui você não vai gastar muito. Você vai gastar pouco. Uma bandejinha, uma bombinha, você vai gastar mais na mídia mesmo, ok? E mídia biológica de qualidade, ela tem porosidade. Então, faz uma diferença boa. Então, vale a pena investir na mídia, porque a mídia você não vai perder, tá ok? Se você não tiver mídia, pode fazer com argila expandida quebrada e tudo mais, mas não dá o mesmo resultado, certo pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve eu vou postar aí o sistema de filtração no aquário. e explicar para vocês e mostrar o resultado e a qualidade da água, tá? Dúvidas, eu estou à disposição. Forte abraço, fiquem com Deus e... Fui!